Poucas coisas afetam mais um país do que uma guerra civil, afinal, trata-se de um tipo de conflito que não há muito como sair ganhando, digo, especialmente o povo, pois até que tem na guerra alguém lucrando ou aumentando seu poder. E esses conflitos, embora sejam internos, também fazem parte de um universo maior, relacionado a todos os conflitos de um tempo histórico. Complexo, né? Mas calma, tudo fará sentido, pois hoje falaremos da série de eventos que levaram a um dos capítulos mais sanguinários da história da Espanha, na complexa Guerra Civil Espanhola, um episódio profundamente violento que levou à ascensão do ditador proto-fascista Francisco Franco. Para entendermos esse conflito, precisaremos voltar no tempo, para o século XIX, mais precisamente para a época das campanhas Napoleônicas, quando o então líder francês estava firme em sua empreitada rumo à conquista da Europa. Napoleão, imperador em nome dos ideais da Revolução Francesa e do liberalismo que emergeia na Europa, iniciou uma jornada de conquista contra as tradicionais e duradouras monarquias. Um dos locais escolhidos por ele foi a Espanha, ali por volta de 1808, e na época era dominado pela Casa Bourbon. Neste conflito, a Espanha acabou por cair diante do implacável exército francês, e os Bourbons sumiram por um tempo. Em seu lugar, foi colocado José Bonaparte, irmão do liberal e imperador que gostava de colocar seus familiares em posição de poder. Nessa época, havia sim focos de resistência dentro do país, mas nada que tirasse o sono dos franceses, isto é, até a Inglaterra engajar no conflito. Eles começaram a financiar uma guerra na região ibérica, que ficou conhecida como Guerra Ibérica, um conflito intenso e que envolvia as Forças Armadas do Reino de Portugal, aliada da Inglaterra e cuja capital era o Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, essa guerra foi tão custosa que podemos dizer que foi um dos motivos pelo qual o Brasil se tornou independente, sem muita resistência de Lisboa. Foi uma guerra intensa, mas acabou. Em 1813, a França e a Espanha assinaram um tratado de paz, e Fernando VII, da Casa de Bourbon, retoma o trono. Mas, por que tudo isso é importante? Bom, pois foi quando começou uma ruptura do tecido social espanhol. Marcado por conflitos internos, entre a velha nobreza espanhola e os liberais sustentados pela burguesia. Isso refletiu até no modelo de governo após os eventos da Primeira Guerra Carlista, que na prática foi um embate interno dentro do seio da Casa de Bourbon. De um lado, Carlos de Bourbon, os carlistas, guardem esse nome, apoiado pelos monarquistas absolutistas. Do outro lado, a Rainha Isabel II e os cristinos, que apoiavam o regime liberal. A Rainha Isabel acabou por ser bem-sucedida e inaugurou a Era Presidencial dentro da Espanha, que continuava dividida. Esse governo durou até 1868, com uma Espanha turbulenta, sem dinheiro e com diversas campanhas em suas inúmeras colônias. Fato esse, que claro, ocasionaram indeposição, iniciando o período conhecido como Sexênio Revolucionário. Nessa hora, diversos grupos começaram a ter voz e demandas dentro da sociedade espanhola. Os republicanos, os monarquistas e os socialistas. Enfim, a solução encontrada foi a coroação do rei italiano chamado Amadeu I, em 1870, já que se tratava da nobreza europeia e meio que todo mundo era primo de todo mundo. A Espanha estava quebrada, perdendo cidadãos e colônias mundo afora. Daí que o rei Amadeu também acabou por abdicar do trono em 1873. Qual foi a solução? República. A primeira república da Espanha. Essa república foi uma zona. O congresso vivia em pé de guerra e a turbulência foi tanta que eles tiveram em dois anos, tipo cinco presidentes. E aí você me pergunta de novo, cadê a guerra civil espanhola, mano? Calma. Então, essa turbulência entre os republicanos e monarquistas carlistas vai percorrer toda a segunda república. Com ambos os lados adicionando novos ingredientes na meleca que vira uma guerra civil. A primeira república espanhola, para surpresa de ninguém, não rolou, acabando em 1874 com um general pró-monarquia chamado Asenio Martínez Campos usando seu poder no exército para reestabelecer a dinastia Bourbon com o rei Afonso XII. Mesmo com a importante restauração Bourbon não houve paz. Afinal de contas, os sindicatos estavam mais organizados, os republicanos insatisfeitos com a elite antiga, oriunda dos períodos medievais e com a alta burguesia antiga e fisiológica do país, que ditava as regras do jogo em um período de grande miséria, até logo após a Primeira Guerra Mundial, conflito em que a Espanha ficava neutra, tão neutra que o país de fato foi o único que noticiou a gripe espanhola, doença que não era espanhola e virou espanhola porque eles noticiaram. E como sempre é possível tudo piorar, um general pouco falado pela história, porém extremamente importante, chamado Miguel Primo de Oliveira e Orbanera, entra no jogo. Ele comandava grande parte dos quartéis espanhóis e era um militar ambicioso para a monarquia, ligado ao alto clero espanhol e à nobreza, que estava pobre por falta das colônias perdidas e insatisfeito com Afonso XIII, um rei de personalidade dúbia. O que se viu a seguir? Afonso XIII e o primo de Rivera começaram um caso de amor e o general lhe deram um golpe de Estado no dia 13 de setembro de 1923. O general vira ditador, extingue partidos políticos e dissolve o parlamento espanhol. Tudo isso com a assinatura da caneta de Afonso III, que o declarou chefe do governo da Espanha. A ditadura de Primo de Rivera foi a primeira demonstração de que o fascismo estava batendo na porta da Espanha. Mussolini já havia feito sua revolução na Itália. O ditador espanhol estava bolando uma espécie de versão 1.0 de uma grande Espanha fascista do futuro. Entretanto, ao contrário de Mussolini, o ditador espanhol não era lá muito carismático, de forma que a população estava mais dividida mesmo entre os republicanos carlistas, a burguesia, a nobreza, o alto clero, os comunistas, os falangistas e etc. Daí que ninguém entrou muito na onda dele. O astuto rei Afonso, então, demite Primo de Rivera em 1930, abrindo espaço para uma segunda república. Logo em seguida, houve eleições e os republicanos obtiveram uma votação consagradora, decidindo pela declaração da segunda república espanhola sem a abdicação formal do rei Afonso, que saiu vazado. Logo em 1931, em razão de um republicanismo um tanto agitado, houve uma série de dissabores pelo país. A poderosa igreja católica viu muitas propriedades suas serem saqueadas, inúmeras perseguições ocorrerem e, pela primeira vez na história da Espanha, a igreja católica seria separada do Estado. Censuras, a imprensa começaram e a esquerda espanhola se mostrava cada vez mais presente. Pois é, turminho. Não sei se precisa lembrar, mas os republicanos também não eram santos. Só que a igreja católica era bem poderosa e ligada aos tradicionalistas e nacionalistas espanhóis, que eram muitos, e ocupavam cargos de destaque no militarismo espanhol. Ah, tem mais um movimento do lado antipublicano que merece destaque. A falange espanhola, quando foi fundada em 1933 por José Antonio Primo de Rivera, filho do ditador Primo de Rivera, virou um barril de pólvora. Ah, sabe quem estava envolvido aí com essa turminha? O Franco. Muito bem. Com o crescimento das ideologias fascistas dentro do seio dos chamados nacionalistas, os republicanos ameaçados começaram alianças com movimentos de frente popular, como operários e comunistas. O cenário que ficou foi o seguinte, republicanos e populares de um lado, e fascistas falangistas junto com os movimentos tradicionalistas espanhóis do outro. O presidente da Segunda República, no momento da expansão fascista, era um cara chamado Acala Zamora. E além de ter que lidar com a crise econômica aguda, também sofria pressões internas, em especial os anarquistas e dos partidos de esquerda. Em 1936, houve uma eleição que seria o marco da história da Espanha, quando os republicanos viram seu protagonismo ser dividido com a esquerda, que saiu vencedora contra a direita falangista. Daí que, então, na eleição de 1936, um republicano de esquerda chamado Manuel Azanha Dias virou o presidente da República. E seu primeiro-ministro era um socialista chamado Largo Cabaleiro, que acabou tomando o poder. Daí, um número expressivo de militares liderados pelo famoso, generalíssimo Francisco Franco começou uma grande perseguição contra militares socialistas. Seu objetivo? Articular um golpe de Estado. Tinha como segundo objetivo combater o colapso econômico espanhol e frear o avanço socialista no país. É, então, no dia 18 de julho de 1936 que a direita espanhola promoveu um golpe de Estado contra o país. E aí se dava o início da famosa Guerra Civil Espanhola. É nesse ponto que finalmente se rompe o tecido social espanhol e se inicia o tal dos conflitos mais sangrentos da história europeia, que falamos mais cedo. Mas quem foi Francisco Franco? Francisco Paulino Hermenegildo Teódolo Franco Berramonde nasceu em 4 de dezembro de 1892, em Ferrol, uma cidade localizada na Galícia, Espanha. Francisco Franco era membro de uma família de grande tradição na Maria Espanhola, e durante sua juventude alimentou as expectativas de continuá-la. O desejo de Franco foi frustrado, pois, na época em que era jovem, a Academia Naval Espanhola não estava aceitando novos recrutas, de modo que ele seguiu para a infantaria, ingressando em 1907. Em 1912, foi enviado para lutar em Melilla. Em 1915, já tinha patente de capitão, e em 1923, tornou-se comandante da Legião Espanhola, no mesmo ano, de um golpe promovido por Primo de Rivera. O governo de Rivera estendeu-se de 1923 a 1931, e foi uma ditadura militar e conservadora, sem muita força. De qualquer forma, mesmo Franco não tendo se envolvido no golpe, aproveitou-se dele para desenvolver sua carreira militar. Em 1926, foi promovida a patente de general, e em 1928, virou diretor de uma escola militar em Saragossa. Franco, que já tinha a prática de usar teorias conspiratórias para acusar seus opositores políticos, passou a conspirar abertamente para derrubar a República da Espanha. Como resultado, Franco liderou, em 18 de julho de 1936, um golpe para destituir o presidente Manuel Azanha Díaz, e, consequentemente, a República. E, imediatamente após o golpe, seguiu-se uma reação dos grupos republicanos, federalistas e democratas, em defesa da Segunda República Espanhola. Junto com essa resistência, havia uma série de organizações socialistas, anarquistas, sindicalistas, entre outras. O choque desses grupos deu início à Guerra Civil Espanhola. Ao contrário de um golpe de Estado clássico, como estamos acostumados, em que um general carismático, com um exército forte, vai e derruba o chefe de Estado, esse golpe foi parcialmente mal sucedido. Até porque, se as pretensões dos falangistas fossem atingidas, nem haveria guerra. O que se viu foi Francisco Franco usando suas franjas nas colônias espanholas, tomando parte do norte da África, algumas ilhas no Mediterrâneo, e o norte da Espanha, com a cidade mais expressiva, sendo Zaragoza. Com isso, estariam prontos para uma batalha sangrenta pelos principais polos do país, que eram Madrid, Barcelona, Valência e os Países Bascos. Inicialmente, os republicanos seguraram bem a bronca, liderados por uma fração significativa do exército espanhol, que não concordava com o dissidente beligerante Francisco Franco. O governo de Asanha se considerava firme para combater o perigo de Franco e seu falangismo, que já se tornaram uma vertente franquista do negócio. Nos três anos seguintes, o que se viu foi um derramamento de sangue absurdo, que foi um tipo de guerra-teste para a Segunda Guerra Mundial. Os republicanos vão cada vez mais tendo problemas para fazer política com os países bascos, que decidem mudar de lado a partir de 1937. Aliás, falando de 1937, entendendo a geopolítica desse ano, que era complexa, em um mundo quebrado, pós-crash de 1929, os republicanos, que tinham uma aliança contra o franquismo com os comunistas, receberam apoio da União Soviética, com armas, tanques e socialistas convictos, dispostos a lutar pelo comunismo. Porém, também é importante destacar que a União Soviética de Stalin, em 1937, era cambaleante economicamente, possuía inúmeros problemas de fome e não pôde colocar abertamente o Exército Vermelho para lutar junto com os republicanos. Em compensação, os franquistas, em 1937, receberam apoio formal do ambicioso líder nazista, Adolf Hitler. Eles também mandaram armas e suprimentos, só que com uma grande diferença. A Alemanha de Hitler se tornou, de fato, parte do conflito, com uma divisão inteira, chamada Legião Condor, indo para o território espanhol ajudar Francisco Franco. Naquele momento, a Alemanha tinha, de longe, o exército mais temido do mundo. E, além disso, ainda teve ajudas oficiais de sua vizinha, Portugal, com o líder proto-fascista Salazar e, além disso, a Itália de Mussolini. Fato é que, em questão de apoio internacional, os nacionalistas estavam ganhando de lavada. Esse aparato de guerra e alianças que os nacionalistas espanhóis fecharam criaram uma espécie de terror vermelho, com uma série de batalhas brutais no seio do centro da Espanha. Foi neste contexto que aconteceu o famoso bombardeio na cidade de Guernica, no dia 26 de abril de 1937. O bombardeio de Guernica fora proferido pelos legionários de Adolf Hitler, sob o comando do marechal Wolfram Feinher von Richthofen, que durou cerca de duas horas, destruindo a cidade e levando a óbito 1.600 pessoas, de maioria civil. Aqui vamos abrir um apêndice. Naquele momento, Guernica tornou-se um demonstrativo do tipo da guerra que seria travada durante o século XX. A imprensa internacional divulgou muitas fotos do corrido, junto com relatos de sobreviventes. Ninguém menos do que Paulo Picasso, que fora nomeado diretor do Museu do Prado durante o governo republicano e que já se opõe abertamente ao generalíssimo, ficou extremamente comovido. Ao entrar em contato com as fotos em preto e branco, começou a esboçar aquilo que se tornaria uma de suas obras-primas. Em poucas semanas, Picasso termina a tela Guernica, uma tela monumental e uma obra que imortaliza a tragédia e torna-se bandeira contra o franquismo. Muito bem, em 1938, os nacionalistas, que não eram nada além de fantoches de Hitler, ganhavam batalha atrás de batalha. Essa série de conflitos, que percorreu o segundo semestre de 1938, foi considerado o ápice da guerra civil e foi um verdadeiro banho de sangue. Um massacre que demonstrara que os republicanos pouco ou nada poderiam fazer contra o moderno exército alemão. No começo de 1939, último ano da guerra, os republicanos tinham só uma parte ínfima do território espanhol. Basicamente, Madrid e Valência. Franco acaba por tomar com relativa facilidade a capital dos republicanos e o fim da guerra foi declarado em 1º de abril de 1939, com Francisco Franco, marionete de Hitler, sendo declarado caudilho da Espanha. É dispensável dizer que o caudilho falangista pegou uma Espanha que já estava com a economia bem comprometida há quase 100 anos e também um país basicamente destruído por ele mesmo e seu par alemão. Promove, então, inúmeros fuzilamentos contra os remanescentes do republicanismo, além de iniciar perseguições aos catalões, proibindo até mesmo a língua em Barcelona. Enfim, Franco iniciara um governo que seria controlado com punhos de ferro por ele mesmo. Como estamos falando de um governo que iniciou em 1939, vamos falar de outro elefante no quarto de 1939. A Segunda Guerra Mundial. Franco sabia bem da situação de seu país e acabou por não apoiar o companheiro Hitler no conflito, declarando neutralidade como na guerra passada. Destaco que essa distância programada com Hitler não faz dele menos fascista. Franco também perseguiu maçons, que foram presos sem motivo em 1940, comunistas, artistas, Pablo Picasso, por exemplo, fica de vez em Paris, e qualquer outro foco de oposição. No fim da Segunda Guerra, Franco não tinha a simpatia dos vencedores, mas acabou por ser um verdadeiro sobrevivente, visto que tinha um ativo muito importante. Ele era contra o comunismo num contexto de emergente garra fria. Que surpresa, não é mesmo? Isso faz com que os Estados Unidos, lá pela década de 50, reestabeleça laços diplomáticos e ajude na reconstrução do país. Mesmo assim, Franco, um ditador forte, viu a Espanha perder bastante prestígio no cenário internacional, principalmente com seus territórios de colônias se declarando independentes com apoio internacional. Já com Portugal, um irmão briguento e pobre da Espanha, a relação foi a melhor possível. Salazar e Franco formaram um casal fascista conhecido, tornando-se grandes amigos. Justamente por toda a perversão do fascismo, a relação entre Portugal e Espanha continuou muito boa. Fato é que a Espanha estava do lado ocidental da Europa, com o jogo político pendendo para o lado dos Estados Unidos, com o agravante de que a Espanha era periférica e desimportante internacionalmente. Daí que Franco prosperou no poder até sua morte. Ao final, deixara a Espanha para a monarquia, passando o bastão da sucessão para o rei Juan Carlos, da Casa de Bourbon. Francisco Franco morreu como um dos últimos resquícios oficiais da ambição de um Reich europeu de Adolf Hitler, no dia 20 de novembro de 1975. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixe um like, compartilhe, mande para as pessoas. Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau!